E aí pessoal, beleza? Wolf aqui e hoje estamos aqui no Shindolife, no Robrox, para mais um Showcase. Dessa vez vai ser do Joker e o Pyakugane, então bora lá, chequei ele aqui, vamos equipar os poderes agora. Essa equipa não de Genkai mesmo, não é como o outro que dá para equipar tanto em elemento, não tem Genkai. E esse tem modo, mas vamos lá para o primeiro poder, esse aqui. Realmente é bem interessante, eu acho que joga o adversário um pouquinho para longe, tem um pouquinho de repulsão. Então, o próximo é esse aqui, faltação, o outro é esse aqui. Esse aqui é o 8 trigramas, 8 trigramas, 128 golpes esse aqui eu acho. Vamos para o modo agora. Olha esse Pyakugane, nossa velho, que da hora. Olha a pose dele. Que legal velho, na moral. Esse modo dá 1000 de Chakra, 1000 de Ninjutsu, 1300 de Taijutsu e 1200 de HP. Vamos para o C2. C2 já dá 2200 de Chakra, 2200 de Ninjutsu, 2200 de Taijutsu e 2100 de HP. E para o C3 agora. C3 dá 2800 de Chakra, 2400 de Ninjutsu, 2700 de Taijutsu e 2450 de HP. E eu fui burro porque tem que mostrar o botão direito de C, porque já foi. Botão direito de C, dá um pulo, um xablau. Interessante. Vamos voltar para o C2. Mostrar o botão direito de C. O que é isso aqui mesmo, dá um, vai para cima, dá um suquinho. Só esperar um pouquinho, carregar ali, 7, 5, 4. Enquanto isso, usar esse outro poder aqui, ó. Botão direito de C é isso aqui, ó. Depois já os pontos de Chakra. Interessante. Build-se 1. Não, velho, vai ter que esperar 10 segundos, tá? É, vamos lá. Atação. Mas é a mesma coisa, né? Não, isso aqui é só ver os pontos de Chakra. Olha lá, só ver os pontos de Chakra. Isso aqui é um Stoke, então não faz muito sentido ter esses aqui. Mas enfim, pessoal, esse foi o Showcase, rápido mesmo. O outro já ficou muito grande. Então, esse é o Showcase, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. E passam no canal dos meus amigos aí. TDM Fox, TDM Rock, TDM Nick. Então, é isso aí. Falou!